Fala aí rapaziada, bom dia a todos aí, mais uma vez aí seu amigo Leandro aí da Revizacar A gente vai fazer um videozinho aí sobre manutenções automotivas, tô aqui dentro do escritório aqui que eu tô me preparando, que eu já vou ali já pra, a gente chama de pista né, cair pra dentro dos trabalhos, a oficina já tá graças a Deus lotada já hoje, é, pessoal se preparando aí pro feriadão de 7 de setembro, então muita revisão, né, e alguns pepinos também que eu vou mostrar pra vocês tá, é, peço que você já dê aquele like esperto aí, beleza, vou mostrar pra vocês um negócio interessante, vou fazer uma regulagenzinha ali do freio de mão, de freio de estacionamento do Honda CR-V e também tem um câmbio automático do Volvo, tá, pra gente poder também tá vendo o que tá acontecendo, ele abriu um vazamento de óleo, o Volvo XC60 T5, abriu um vazamento de óleo e a gente vai tá vendo ali o que que tá acontecendo, vou tirar o câmbio fora, vou mostrar pra vocês aí o defeito, vou mostrar pra vocês a solução, peço que vocês acompanhem aí, vou mostrar pra vocês aqui como é que tá a oficina, só um minuto, beleza, vou mostrar pra vocês aí, ó, a gente vai mostrar ali a regulagem do freio de estacionamento ali daquele CR-V e o Volvo tá ali atrás, ó, já esperando, já ver dele, beleza, galera? É isso aí, pessoal, vamos cair pra dentro que hoje tem trabalho aí pra gente aí, se dá aquela responsa aí daquele like esperto aí pra tá incentivando os amigos aí da Revisa Kata postando mais vídeos, beleza? Vamos acompanhar aí o trabalho. Bom, galera, já tô aqui na parte de baixo da oficina, caindo pra dentro aqui dos trabalhos, tive que sair de dentro da oficina, do escritório, né, lá aquele fresquinho, tava mostrando pra vocês, vou mostrar pra vocês aqui a regulagem aqui onde que é do Honda CR-V, perfeito? Vamos acompanhar aí. Esse aqui é um Honda CR-V 2012, 2.0, beleza? Aqui é o freio de estacionamento, vou mostrar pra vocês que ele tá bobo, ó, ele tá ruim, ó, ele não tá com pressão, então a gente vai ter que fazer uma regulagenzinha, né? Então a regulagem dele vai ficar o seguinte, galera, fica aqui por trás, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, aqui a parte de trás, e aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui o parafuso de regulagem. Ai, meu Deus, só um minuto, ó, aquele parafusinho ali, ó, só mais um minuto que eu tô sozinho, gente, então é meio complicado. Vamos ver aí. Ali, ó. Aquele parafuso ali a gente vai apertar ele, né, no caso afrouxar pra poder, é, afrouxar o freio, né, deixar ele mais soltinho, e apertar pra poder tensionar, né, o freio de mão. Tá? Mas a princípio é simples, pessoal. Mas é interessante que vocês saibam como é que faz pra poder fazer uma regulagem do freio de estacionamento. Beleza? Vou continuar aqui o procedimento. Ah, também temos aqui o Volvo aqui, ó. Mostrar pra vocês aqui o Volvo T5, tá? Também que vou fazer aqui... Vou fazer aqui agora o... Vou continuar, né, o vídeo aqui pra vocês verem aqui. O defeito desse carro é o seguinte, pessoal. Ele começou trepidando, tá? O cliente relatou pra nós aqui que ele começou trepidando, conforme ele saía em marcha de força, no caso ele automático, botava a primeira marcha, e ele saía trepidando. E agora ele parou de passar marcha, tá? Nós já edificamos um vazamento de óleo. E vamos abrir o câmbio aí, ver o que aconteceu. Beleza? A princípio a gente já vai ter que trocar já... o... o retentor. Que pega ali dentro do câmbio ali. Certo? É... Na embreagem tem um retentor de óleo lá que já vai ter que ser substituído. E a gente vai ver o que mais a gente pode fazer aí pra resolver o problema. Tá? A princípio eu passei o aparelho de injeção, não apareceu nada de avaria. Só algumas... é... alguns dados, assim, sobre pressão baixa, insuficiente, mas... a gente vai ter que abrir realmente pra ver o que tá acontecendo, pessoal. Tá? Outra parada interessante que eu quero mostrar pra vocês. E o restante aí da loja aí a gente tá com revisãozinha. Beleza? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Isso aqui foi uma revisão de troca de óleo. Beleza? Filtro. Trocamos também a... o rea dentada. Aquele ali também é revisãozinha também, a EcoSport. Esse cobaltzinho aqui chegou com probleminha de ar-condicionado também. A gente já tá resolvendo já. Beleza? É... a princípio esse carro aqui tava com... um vazamentozinho. Tá? A gente já demos já a pressão, identificamos o vazamento, era pela válvula. Tá? Válvula de alta pressão. Substitulamos a válvula, já demos já... a carga de gás, o carro já tá perfeito de novo. Tá? Bem simplesinho. Aí o cliente aproveitou pra pedir pra trocar logo as velas, os cabos, que é muito importante aí pra poder já... já ficar prevenido. Vamos fazer também uma limpeza aqui na TBI, no corpo de borboleta, dar uma geralzona mesmo. Pra poder o carro ficar... chinindo aí novamente. Beleza? Aqui nós estamos aqui com essa Uno, tá? Que... arrebentou a correia dentada. Beleza? Chegou aí, ó. Como é que ficou a situação da bichinha. É isso aí, galera. Falta de manutenção, prejuízo na mão. Então, pessoal, é muito importante vocês estarem fazendo as manutenções preventivas, né? Normalmente a manutenção preventiva vai sair bem mais em conta do que uma corretiva, tá? Nós vamos fazer toda uma limpeza aqui nessa área, desmontamos. Vamos aproveitar também pra trocar essa pastilha aqui, ó. Que pega aqui nesse bloco aqui também, que tava bem deteriorada. Tá? Fazer aquele procedimento padrão que a Revisacar faz. Beleza? Botar uma correia aí de ótima qualidade, um tensionador. Pra bichinha voltar ao normal de novo aí, pessoal. A princípio é isso aí. Vamos acompanhando o vídeo aí que eu vou mostrar pra vocês mais coisas aí interessantes aí a respeito da área automotiva, pessoal. É isso aí. Beleza? Tamo junto. Deixa eu mostrar pra vocês aqui um procedimento importante, tá? Antes da gente chegar até ali, é claro, né? Nós temos essa capa aqui que fica na frente. Perfeito, pessoal? Essa capa é só encaixa. Ó, tudo de encaixa. Você puxou ela, deu uma pressãozinha, tá? Com jeitinho, pra não quebrar. Você puxou, pô, soltou. Aí pega dois parafusos aqui embaixo, tá? Dois parafusinhos 10. Você vai pegar uma chave 10, tá? Desapertar. Pronto. A gente já tem o acesso já pra o parafuso regulador do freio de estacionamento. E agora, ele vai devagarzinho fazendo a regulagem, tá? Vai apertando ali. E nós vamos ali na roda pra poder ver se ele não tá travando a roda, tá? Porque também se você regular demais, ele vai começar a travar a roda. Vai dar uma regulagem perfeita, né? Uma regulagem certa. Tá? Tanto agradável pro cliente, quanto também não danificar aí as lonas de freio precocemente, né? Aqui ele está apertando já. Botamos uma chavezinha ali, né? Adaptamos. O segredo é esse. Enquanto ele vai apertando ali, eu vou avaliando aqui a roda que tá solta. A gente vai avaliando aqui se o freio já não tá... Tá vendo, ó? A roda ainda tá soltinha, ó. Então, beleza. Tá? A gente pode ir regulando ali com calma e sempre com essa preocupação de ver se não... se não tá travando as rodas. Beleza? É isso aí, pessoal. Olha como é que ele já ficou mais rígido, olha. Já mudou bastante, ó. Tá vendo? A roda lá tá rodando, mas a gente sente aqui que a tensão do freio ficou maior. Tá vendo? Beleza, ó. Aparentemente simples, né, pessoal? De se fazer, mas... É importante pra que você tenha uma boa qualidade aí no freio, no travão de estacionamento. Pra não ser surpreendido aí dormir livre-guarde no morrão aí o carro descer. Esse freio também é muito importante estar bem reguladinho, tá? Ó. Já tá melhorando bastante. Galera, vamos lá. Olha, tá com... Um, dois, três, quatro, cinco, seis travas aí, ó. O freio de mão tá perfeito, ó. Ó. Que maravilha, ó. Tá vendo? Bem regulado. Vamos ver lá atrás se a roda tá soltinha. Tá? É importante nessa regulagem você não deixar o freio travando a roda, tá, pessoal? Vamos ver como é que ficou. Aí, ó. Beleza. Ó. Show de bola. Vai lá. Puxa lá pra mim, por favor, freio de mão. Aí, ó. Travou. Show de bola. É isso aí, galera. Regulagem bem sucedida, tá? Estamos aí. Dê aquele like esperto aí. E vamos estar mostrando no próximo vídeo aí o Volvo T5 e o câmbio, tá? Peço que vocês que acompanhem aí nosso canal aí e deem aquela curtida esperta aí se inscrevam no nosso canal divulga ele aí pra poder estar ajudando os amigos da Revisa K tá sempre colocando aí vídeos aí interessantes sobre manutenção automotiva. Beleza, galera? Agora nós vamos fazer a montagem que tá finalizada e já podemos entregar o carro pro cliente aí tranquilamente. Valeu? Um abraço a todos. Tamo junto. Valeu. Tchau.